... ... ... ... ... ... ... O que é que é que é que é? E aqui, vamos fazer de gás, vamos fazer de gás, gás Isan. É sempre uma boa ambiência aqui, nesse pequeno restaurante, é porque eu gosto de gás, tudo vai bem aqui, é isso que eu amo, e eu gostaria de trazer vocês aqui, por isso é que vocês veem a população, e nós estamos com a população. Olha, olha, fala, 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 tudo vai bem, tudo vai bem. E aí, alguns vêm achar um pouco de gás, olha. Então, os legumes que estão aqui, ela vai achar no village e ela vai vender. Ou então, os caminhos passam e vendem os legumes, bem-sûr, menos cher, porque é diretamente productiva, e depois, ela vai vender e prende-se um pequeno benef. Então, uma pessoa que eu gosto de gás, como eu digo a cada vez, é muito grande, é uma boa trabalha, gentilha, consensueira, tudo para ela, tudo para ela, tudo para ela. Ela é maria, meus amigos, ela é maria. E alguns me disseram que ela é maria. Sim, ela é maria, ela é maria, ela tem dois filhos. Então, olha um pouco como ela se instalou. Antes, eu me lembro, aqui, havia um grande compta. Eu acho que, talvez, um dia, ela fará o compta, porque, pequeno a pouco, ela achar, ela achar. Então, essa é uma pessoa que veio aqui. É a sua casa, é a casa de sua mãe e seu pai, aqui. Então, ela veio de Bangkok, porque ela trabalha em Bangkok com seu marido e seus dois filhos, e seus dois filhos, evidentemente, no mercado, no mercado. E depois, na sua pequena casa, que ela loue, evidentemente, ela fez um pequeno restaurante, e ela fez exatamente o que você vê aqui, mas em Bangkok. Então, ela veio, evidentemente, ela veio ver sua mãe e acompanhar sua mãe. Então, sua mãe, ela é só, porque ela tem como filha. Então, porque ela tem como filha? Porque ela tem como filha, porque ela nunca remariou a sua mãe, a morte de seu pai. Então, ela queria deixar ela e elevar sua filha. Então, são todas as perguntas, as perguntas que a gente me perguntou. Hoje, eu vou comer o pássio. São como as pássio, mas são as pássio, mas são as pássio. Você vai ver. Mas bom, com o pássio, com o pássio, evidentemente. Vamos fazer bem a pássio da pássio, porque a gente vem a pássio. Então, a pássio da pássio. E tem a pássio que resta. Não são bem lá, as mamães. Não são bem lá, as mamães. Não são bem lá, as mamães. Não são bem lá, as mamães, aqui. Então, eles tiveram a pássio. Vamos começar a pássio, meus amigos. Um pouco de água. Um pouco de água. Um pouco. Um pouco. Para fazer o fundo. Bem bom. Para fazer o trigo é bom bom, precisamentar para aringar ao trabalho. É assim que Goes. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Como fazer o advance. Somo presente. Então, em renda-se de tempo, o oeuf é cuit. Vocês amam bem essas vídeos sobre o vif. É por isso que eu não faço tanto. Eu não gosto muito. o ovo é eu amo assim ovo os cais não gostam não gostam de comer eles gostam e lhe olha Olha que o gelo é seco. Allez, o alho. Olha. Isso vai dar um gosto à l'huile. O porco éminso, então o porco é feito. Uma boa parte, é super. Uma boa parte. Um oeuf dentro, que vamos brilhar. Ah, isso me faz dois oeufs. Tem uns que me disseram que é um gourmand. Eu não tenho muito oeuf. Não estou muito forte em oeuf, mas bom. Vamos brilhar o oeuf dentro. Com você, com o porco e o alho. Vamos colocar as ervas. Isso é muito importante. Tem uns que colocar as tomates. Também, cada pessoa tem sua receta de pastilho. Você pode colocar as tomates para o que eles aem. O pastilho, exatamente. São as grossas pâtes de riz. São apenas as pâtes de riz. Quem é alergia ao glúten, é bem, é isso. Muita, embalagem. Gomes, no sucre, não sozinha. O sucre que não suporta. Isto, a um de pó que o sentido, tem um de pó que não serve. o seu Então, é o seu, ele vai comer, senão isso vai atrapar Porque é normal que o seu suco se caramélize e olha, as pássas se caramélize Ela vai pássas, ela vai pássas Ela adiciona o que ela enviou para fazer bons passivos. Então, também é parecido. Puxa de soja, o poivre. É o poivre tailandês. Eles chamam isso de piquetai. Não é o pimentão. Vamos fazer um minuto você só. Depois é o de soja, vamos misturando. Olha, vamos misturando. Vamos misturando as assis. Vamos topar as assis. Você vai misturando as assis. Mas não tem uma assieta, mas em um bol, mas não é uma assieta cresta. Olha meu amigo! Olha minha amiga! Ah... Se você quer me... Vou fazer uma coisa mais uma coisa assim. Damos! 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 Então, ela me pergunta, a mamãe, ela me pergunta o que eles gostam, então eu digo, eles gostam de ter uma filha, uma filha trabalha, uma filha que trabalha, bem-sûr, uma filha que também se preocupe de seus filhos, de sua família, de seu marido, obviamente, então familiar, e nós, os estrangeiros, para mim e para muitos outros, nós gostamos bem as filhas que são brancadas, então há as filhas que são brancadas, elas não são beijas, mesmo se elas têm um coro, um coro, um cia, enfim, para mim, não, não é para mim, eu prefiro isso que isso, e aí, olha, olha, isso é o siro, olha, olha, isso é para as filhas, então, para as filhas, então, essas filhas, tem que você gostar, porque são filhas especializadas, com muita saloperia, isso eu posso dizer, é normal, então, eu digo isso, quando há pessoas que são com eles me perguntam, que é que eu digo isso, que é 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 só de flácido, que é que é que é doKK, olha então, há dois modos, olha, esses modos, esses bonheiros, mas eu digo sempre que é que é que eu digo esse que é 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 bom, Então, você não vai a resposta. Então, você vai melhor comer ou gostar. Eu vou terminar, não se preocupe, não se jeterão. E depois, quando ele faz fogo, nós fazemos um glaçom. É a base de glaçom, de lait, de siro. Bom, tem que gostar. Eu não posso mais você dizer. Vamos lá, eu vou fazer de gros bisous.